Música 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 Amém. 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 Lucas capítulo 8, versículo 22 Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco Em companhia dos seus discípulos e disse-lhes Passemos para a outra margem do lago E partiram Enquanto navegavam, ele adormeceu E sobreveio uma tempestade de vento no lago Correndo, eles o perigo de sossobrar Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo Mestre, mestre, estamos perecendo Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água Tudo cessou e veio a mudança Então lhes disse Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração Diziam uns aos outros Quem é esse que até aos ventos, que as ondas repreendem Ele obedece? Aleluia Glória a Deus Vamos orar em teu irmão Glória a Deus Senhor Deus, Senhor Deus Pai todo perveroso Aleluia Estamos em tua presença, meu Pai Nesta noite Para te adorar, te glorificar e te exaltar Senhor Porque tu és merecedor de toda honra e toda glória Senhor Dependemos de ti, meu Pai Porque sem ti não somos nada, meu Pai Deus eterno e soberano Venha, Senhor, abençoar cada um que aqui está Senhor Venha falar conosco, meu Pai, nesta noite Meu Deus Te adoramos e te agradecemos E te agradecemos por tudo, Senhor Por tudo o Senhor fez Vai fazer, Senhor Em nome de Jesus Amém Glória a Deus 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 Novoi com os olhos, Deus os quarto se sentiu em seu caso Em seu caso, eu me envio a mesma esperança Onde tenho andado Onde tenho andado Seis mais do mundo Onde tenho andado Venha cuidar Das minhas feridas Deu brand-new safe Venha cuidar Você matou Onde tenho eastei Por bajo Onde Cave Onde tile Onde tile Poor Amém. 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 Meu senhor. Revolva-me. Senhor. Mais uma vez. Revolva-me. Senhor. Minha cura. Minha cura. das minhas feridas. Deus te abençoe. 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 Amém. 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 E vai dar sequência, né? É o trabalho. Vamos dizer um bem-vindo todos juntos. Todos serem firmes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço para o seu irmão, na direita, na esquerda. Diga alguma coisa a mim. Amém. 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 Glória a Deus, salve-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Que nós temos aqui junto, para servir o Senhor Jesus. Se eu pudesse, desenharia para você um arco-íris. E borrifaria de todas as cores criadas por Deus. Eu dependuraria na janela de sua vida. Para que em cada nova manhã de Deus, primeiro você abrisse os seus olhos para esperança e promessas. Se eu pudesse, enxugaria suas lágrimas. Eu manteria você em volta para sempre. Mas Deus nunca prometeu que eu poderia desenhar um arco-íris. Nunca prometeu que eu poderia sofrer por você. Apenas prometeu que eu poderia amar você. E é o que eu faço. Nós amamos a irmã, nós o circo de oração. A gente não pode desenhar um arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco para que o homem disse que ainda há esperança para o homem aqui na terra. A gente não pode desenhar um arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris. A gente não pode desenhar um arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris. A gente não pode desenhar um arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris. A gente não pode desenhar um arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris. A gente não pode desenhar um arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris. A gente não pode desenhar um arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris. A gente não pode desenhar um arco-íris. A gente não pode desenhar um arco-íris, mas o Senhor deixou esse arco-íris.